Conhecido como colecionador de relíquias, tem uma capela na Rua de São Michel, não sei se alguém se lembra, pelo Boulevard de São Michel, tem uma capela que ele construiu, chama-se da Santo Chapéria, com vários tesouros e relíquias. Ele deu um nome a uma terra no Brasil, ele é conhecido como Santo, o nome dele é Luiz, que terra será essa? São Luiz, Maranhão, e foi ele, por exemplo, que fez com que os caminhos de Santiago, não oficiais, avançassem um pouco e chegassem aonde? Chegassem em Paris, começassem muito Deus em Paris, daí a construção também da famosa torre de São Jacques, São Jacques significa São Tiago. Bom, em relação à Espanha, tem uma passagem também obrigatória, por Burgos, Burgos. Os caminhos de Santiago descem depois das Astúrias e vão a Burgos e sobem até a Galiza. Qual é o significado de Burgos? É uma cidade importantíssima porque está lá sepultado com um dos grandes cultos do cristianismo, e também vão ouvir falar dele em Toledo, chamado El Cid, El Campeador, que foi um homem que ajudou Alfonso VI a conquistar dois lugares fundamentais. Em 1085, Toledo, em 1094, uma cidade onde nós vamos dormir antes de chegarmos a Barcelona. Se chama Valencia. Aliás, os espanhóis não dizem Valencia, dizem Valencia. E é importantíssimo. Portanto, faz parte também dos caminhos de Santiago. Os peregrinos que fazem o caminho de Santiago dizem que não mais esquecem esses caminhos. Para a população católica do ônibus, e mesmo os que não são católicos, aqui em Espanha, para além de Santiago, que é o padroeiro também do país, juntamente com o Nossa Senhora do Pilar, eles aqui têm vários santos e vários cultos de enorme devoção. Por ordem, podemos dizer, temos Nossa Senhora do Rocio, La Virgen del Rocio, os espanhóis, por norma, não dizem Santa Maria, não dizem Nossa Senhora, como dizemos nós em Portugal. Dizem Virgen de Guadalupe, Virgen de Rocio, Virgen de Macarena, Virgen de Montserrat, e finalmente, Nossa Senhora, ou Virgen del Pilar, que fica em Saragossa. São, precisamente, os lugares de peregrinação, se quiserem saber, Xavier. Já ouviu falar de Xavier? Se diz Javier. Mas tem uma figura, também que tem ligação ao Brasil, que ele pertencia, digamos, a uma instituição religiosa que ajudou na evangelização do Brasil, que é um jesuítas, que se chamava Francisco Xavier, que foi, era espanhol, que acompanhou a frota portuguesa, que foi para o Japão, depois que foi para a Índia, e é uma grande figura, uma grande obra, precisamente, de Companhia de Jesus. Em relação às peregrinações, meus amigos, vão ver sinais na rua, sinais na estrada, com uma estrelinha, não é uma estrela. Ela é uma estrela por causa do campo da estrela. Mas ela é uma estrela com formato de concha, vamos reparar. Então, ela tem os raios solares, mas aquilo é a vieira relacionada com Santiago. 90% da população espanhola é católica, se querem saber. 90%. Temos aqui, depois, uma população que é muçulmana. A segunda religião aqui é muçulmana. Sabe por quê? Temos 1,4 milhões de marroquinos aqui em Espanha. Representam a maior comunidade imigrante, seguida do Equador, seguida do Peru, e depois, todos os países da América Latina, em direção do Brasil, e nós não falamos a língua espanhola. Quer dizer, falamos, mas não somos, não trazemos parte, precisamente, dos países de língua oficial espanhola. A população aqui, militarmente, é católica. Estamos indo para Lugo, capital aqui, a Galícia. E vou dizer uma coisa curiosa que pareça. No sul, a grande maioria é extremamente católica, 100% da população praticamente católica, e praticante. Que é incrível. Foi a última porção do território a ser tomada por os muçulmanos. Então, isso já dá uma ideia da questão religiosa aqui. Na Semana Santa, já agora que estamos falando de religião, as duas cidades rivais são Sevilha e São Málaga. Meus amigos, se puderem, um dia na vida, não percam a Semana Santa em Sevilha ou em Málaga. Eu acho que Sevilha.